Não precisava ser muito inteligente para saber que essa compra do Elon Musk não daria certo. Ele é um cara que se diverte testando até onde vai o seu poder de influência. E uma hora ou outra a coisa poderia realmente ficar ruim. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, na última sexta-feira o bilionário CEO da Tesla e da SpaceX Elon Musk anunciou que desistiu do seu acordo de 44 bilhões para comprar o Twitter. Ele alegou que a rede social apresentou dados enganosos sobre o número de perfis falsos e bots na plataforma. E na ocasião ele afirmou que a rede social cumpriu suas obrigações contratuais de fornecer dados sobre como avaliar a prevalência dos bots na plataforma. Agora, diante disso, o Twitter está planejando entrar como ação no início dessa semana contra o bilionário. E de acordo com fontes que preferiram não se identificar, a rede social contratou um escritório de advocacia especializado em fusões. Conforme noticiou a Bloomberg em reportagem publicada no domingo, o caso será julgado em um tribunal que lida com o direito corporativo no estado de Delaware. Ainda segundo a reportagem com base nas disputas judiciais anteriores, é possível que o caso do Twitter contra Musk seja concluído dentro de alguns meses. Quando Musk informou sobre a desistência do negócio, o Twitter disse em nota que pretendia fazer cumprir o acordo. Estamos comprometidos em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o senhor Musk e planejamos entrar em uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão. Estamos confiantes de que venceremos no tribunal da corte de Delaware, disse a empresa. Após a decisão de Musk, as ações do Twitter na Bolsa de Valores de Nova York caíram mais de 5%, sendo negociadas a 36,81% no momento da gravação desse vídeo, pelo menos. E não está claro aí se o projeto vai culminar com o Musk comprando o Twitter ou não. E além disso, também não se sabe se o negócio se dará pelo preço previamente acordado. Alguns analistas também acreditam que o anúncio de Musk pode ser apenas uma estratégia para renegociar os termos do acordo, o que não é impossível, né pessoal? O analista da CFRA Research, Angeluzino, por exemplo, disse que não haveria nenhuma chance de o acordo ser concluído a 52,24 dólares por ação. Ou você verá uma queda de 15% a 20% no preço da oferta para envolver Elon Musk novamente, ou ele continuará jogando a carta do bote, disse ele. E bom pessoal, uma oferta de compra pública, sim, é bem difícil de se ver. Geralmente a gente só sabe da coisa quando já aconteceu, ou seja, quando já foi comprada. Porque tudo pode inflacionar o valor, então geralmente é algo sigilou. Elon Musk é só um grande manipulador do mercado, é um cara que tem a mesma medida do dinheiro que possui, de carência e ego. Que fica em casa procurando formas de como chamar a atenção de alguma forma, ou de ver até onde a sua palavra influencia alguma coisa. E no final, aparentemente, ele acaba conseguindo sempre virar assunto. E é isso pessoal, ajuda a gente também a virar assunto para outras pessoas, deixando o seu like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!